Fala mesmo gurizada, seguinte, tinha esquecido de desligar o LED aqui da frente da caminhonete Estamos aqui com mais um videozão pesado se iniciando no canal No vídeo de hoje a gente vai falar dessa belezinha aqui Eu tava pensando aqui, eu nunca vi alguém falar tipo Ah, eu tenho um carro, uma moto há tanto tempo e o que mudou de quando era zero pra agora Quais são as diferenças, se aguenta ou não aguenta e tal Então eu pensei, a gente tem essa Harley aqui, ela é 97, importada dos Estados Unidos Que na época em 97 obviamente não tinha concessionária da Harley aqui no Brasil Então essa moto veio lá dos Estados Unidos, beleza? Essa moto que é do meu pai, ele é apaixonado nessa moto Tipo assim, relíquia total, nunca vai sair da família essa moto, entendeu? Pelo menos pela minha parte, eu nunca venderia essa moto de jeito maneiro Porque ela tem muita história e daqui uns dias já vai poder colocar a placa preta Na verdade daqui a uns anos, né? Ela tem o cadeado original da Harley Cara, a moto é relíquia assim, total, sabe? Quem entende de moto aí, sabe o valor dela E sabe o quanto é difícil você ver uma Harley desse tipo por aí, tá? E ela é carburada também, pros motoporistas aí que gostam de motos carburadas Essa aqui é uma Harley carburada, uma legítima americana, beleza? Então, ela tem 25 anos essa moto aqui Sim, ela é mais velha do que eu Essa moto A gente colocou o escapamento diretão nela Tem vídeo aí no canal, vocês acessem, eu vou deixar no link aí Ou no final do vídeo Então, quem quiser e tiver interesse de saber como que é, acesse aí Eu ainda não liguei ela hoje Vou dar a primeira partida do dia aqui E ela tá fria, ó Vou encostar aqui só pra vocês verem Ela tá fria Vou ligar aí pra quem gosta Escapamento diretão na carburada 1200 cilindradas Com cano forte Vou mostrar pra vocês aqui Vamos ligar aqui então Ó o macete, gurizada Tem que pegar aqui, regulando no afogador Pra ligar ela Então Bora regular aqui Precisa dar duas de compara Vixe, gurizada Sabe que vai ligar? Vixe, gurizada 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 Cara, eu achei que ela não ia pegar, hein Vou falar pra vocês Vixe, gurizada Cold start A gente regulou aqui, ó Moto vibra inteira Parece uma batedeira Normal de Harley Rapaziada Isso é normal Aqui Vocês já vão poder ver Uma das coisas Que com o passar dos anos Foi acontecendo com essa moto Observem O relógio Essa peça E a pedaleira Que tá virada inclusive Pra baixo Presta atenção Ó Vocês viram que A pedaleira fica girando E esse relógio Ele fica meio assim, ó Inclusive até os manetes Tudo fica tremendo muito Eu vou desligar ela Pra vocês conseguirem entender melhor E eu não precisar ficar pano alto No vídeo Cara, vocês não acreditam no que aconteceu, velho Eu tava gravando um vídeo Pro story lá do Insta do canal Que vai tá aparecendo aí na tela Olha isso Caiu Não Caiu a pedaleira, rapaziada É só porque eu falei pra vocês, ó Vocês estão vendo Como funciona O bagulho treme demais Toda vez que eu ligo essa moto aqui São fortes emoções Vocês viram aí, ó Já voltei no lugar aqui Pra fuzer A moto vai desmontando Meu pai pegou esses dias Pra andar com ela Caiu o reloginho Por isso que tá trincado aqui Tá vendo Ele não tava trincado Ele tava zero Aí meu pai pegou pra andar esses dias Principalmente com escapamento direto Depois que a gente colocou Escapamento direto A moto começa a desmontar Juro pra vocês Ela com escapamento original Tremia Fazia essa batedeira toda aí Mas não desmontava a moto Entendeu Com escapamento direto A moto tá impossível Ela vai cair nos pedaços Eu juro Isso é mais um ponto Dos 25 anos de uso A moto cabe que não aguenta Algumas modificações Igual escapamento direto Fica muito forte Sei lá Ela 1200 Vai acabando com tudo Original Harley Lembrando Grisada Na época As motos não eram eletrônicas Igual hoje em dia Ou seja Essas motos carburadas São mais raiz O sistema dela É mais simples Entendeu Eu chuto Eu chuto que Se pegar essas motos Aqui que são Tudo mais nova Tipo 2017 18 Com 25 anos Elas dariam Mais problema Do que essa daqui Tá Porque é bem simples De arrumar Se der algum BO Isso é um motivo Dessa moto aqui Ser relíquia Essas motos Mais eletrônicas Eu realmente não sei Como que ela se comporta Daqui 25 anos Mas Essa daqui Os pontos negativos Com o passar do tempo É que aparece Alguns detalhes Óbvio Isso daí é inevitável Ela não aguenta Igual eu mostrei pra vocês E já citei aqui no vídeo O sistema de suspensão Dela é bem mais duro Do que as motos de hoje Ela é bem dura Ela é uma moto Grisada Que vira e mexe Ela dá BO Já aconteceu De eu estar andando Na rua com ela Ela me deixar na mão No meio da rua Então É meio complicado Ela é Harley É Mas não significa Que não vai dar problema Pode Você tá sujeito A Se ferrar com ela Na rua Igual aconteceu comigo Ela deu um BO Na bateria Se eu não me engano Era o motor de arranque Que tinha dado BO E você só vai descobrindo Com o passar do tempo Principalmente Por ser uma moto antiga Você não vai ligar ela E ela vai acusar os problemas Até porque O painel 10 aqui Nem funciona Mesmo se funcionasse Ela não tem aquelas luzinhas Tipo Aquelas motos aqui Que acendem Tá vendo Dá pra ver aqui Acho que no vídeo Não vai dar pra ver Mas tem um recortezinho Que quando dá um BO Ela acende a luz Da ignição Por exemplo Luz do óleo Essa não tem Gurizada Inclusive Ela marca em milhas Tá Tudo bem Que a gente trocou Esse tanque Esse tanque não é Original dela Mas no tanque original Também não marca Então Fica meio A Deus dará Sabe Você não vai saber Então você tem que ficar Bem esperto Em relação a isso Não pode dar bobeira Gurizada Senão Você se ferra Você tendo Uma moto dessa Uma Harley Com 25 anos Pra usar No final de semana Uma vez ou outra Melhor coisa Top Assim Não tem o que falar Tá Agora você querer usar No dia a dia Essa moto aqui É impossível Você tira da cabeça Não vira Você vai chegar Nos lugares Fedendo gasolina Vai pingar óleo Inclusive Tá até aqui Os marcos Isso daí É normal 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 Não tem como Você exigir Que isso não aconteça Principalmente Numa Harley Com 25 anos Até aquelas ali Pingam um pouco De vez em quando Mas é Mais difícil Tá Meu pai Ele cuida bastante Ele sabe tudo Ele manja demais De moto Principalmente Harley Esse aqui Meu pai sabe De cor Tudo Que é pra fazer Tipo os macetes Pra ela não pingar óleo E etc Mas no caso Dessa moto aqui É inevitável Isso aqui Você já fica preparado Pra pingar óleo E etc E tal Quando eu tava Trabalhando com a Vazark Eu usava essa moto Bastante Pra ir trabalhar Porque eu tinha Uma Saveiro E vira e mexe Ela dava o BO Entendeu Que é escrito Muito antigo Assim De uns dois anos Atrás Eu postei Alguns dois vídeos Só na época E excluí Tipo deixei no privado Mas quem viu Sabe aí da Saveiro Era um carro Que dava bastante BO Então eu tinha que usar Essa moto aqui E eu sempre Sempre Chegava nos lugares Defumado De cheiro de gasolina Inclusive já tá Um cheirão aqui De gasolina Principalmente Essas gasolina Boas Que eu coloco Porque o tanque dela É pequenininho Então tipo assim Em pódio Um dava sei lá 20 reais Se encheu o tanque de pódio Então cara Ficava um cheiro De gasolina Bicho do céu Chegava assim ó O pessoal até falava Moço Você veio Você pulou Você pulou dentro De um tanque De combustível Se veio aqui Não é possível Vai chegar defumado No lugar inevitável Por ela ser uma moto Mais antiga O sistema dela É mais antigo Obviamente Ela não tem ABS É tudo rudimentar Isso é outro ponto De uma moto De 25 anos A sua segurança Cara Tipo assim Em dia de chuva Eu não tenho moral De usar essa moto Eu tenho medo Uma vez Estava usando na chuva Ela desliza muito Você freia Como ela é na ABS O ABS Ele prende e solta Tá ligado? A pinça Aí ele vai freando Mais Essa aqui Você freia de uma vez Ela esconde Então você está indo aqui Você pisar de uma vez No freio traseiro Ela vai fazer isso aqui Então você vai cair Entendeu? Nunca cair com essa moto Mas já passei um susto Com ela Eu não estou fazendo esse vídeo Aqui para falar Os pontos só negativos Então vamos falar Alguns pontos positivos Também Essa moto aqui Como eu citei para vocês Daqui uns anos Quando completar 30 anos Vai poder colocar A placa preta Aí você fica isento De pagar os impostos Ela também tem um motor Bem simples de mexer Igual eu já citei É uma moto simples Você leva para o mecânico É uma coisa simples Não tem nada eletrônico É uma moto Muito de boa Em relação A manutenção Coisas básicas Que dão problema Como eu disse Ela dá problema Mas não é nada demais Diferente dessa moto Por exemplo Eu dá problema Aí Pode ser um problema Você vai gastar mais dinheiro Entendeu? Grisado Mas Quem sabe também Quem tem carro antigo Moto antiga Sabe que se você cuidar Se você é zelado Que você tem Você tem um cuidado Você não ficar esbagaçando a moto Se você cuidar Dura muito tempo Rapaziada Ainda mais quando é coisa de marca Um exemplo Você pega Fusca Chevette Se você cuidar O palão também Vai longe Entendeu? É a mesma coisa Você não pode Cacetear Igual você Daria cacete Numa moto nova Dessas Entendeu? Você tem que andar Saber os limites Da moto Você tem que saber Até onde ela aguenta Entendeu? Mais ou menos por aí Se você quiser Ou tiver interesse De ter uma moto Mais antiga Rapaziada Esse foi o vídeo Trouxe aqui A nossa Harley Com 25 anos Alguns cuidados Contei algumas histórias Do que já aconteceu Com nós Com essa moto E eu espero De coração Que vocês tenham gostado Já se inscreve aí Segue o Instagram novo Deixa o like Manda pros amigos aí Quem quiser comprar Uma moto mais antiga Vê o vídeo E saber onde Ele está se metendo Enfim Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis Falou Fui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma